Neste segmento vamos prestar homenagem ao Sr. Arruda, um dos pioneiros que veio dos Açores em 1953, na primeira embarcação. Vamos ter o Márcio Correia a fazer homenagem em nome do programa Gente da Nossa. Obrigado, Nélio. Olá, bom dia, caros amigos telespectadores que nos fazem companhia neste sábado da manhã. É um prazer estar novamente convosco em estúdio para apresentar hoje uma sigela homenagem a um dos líderes da nossa comunidade, um dos pioneiros. Faleceu o Sr. Manuel Arruda, que foi um dos pioneiros da imigração açoriana para o Canadá e hoje vamos prestar homenagem através da reportagem que se segue. Manuel Arruda nasceu nos Remédios da Bretanha, São Miguel Açores, no ano de 1929. A 13 de maio de 1953, chegou ao Pier 21, em Halifax, no navio Saturnia. Veio junto com ele o primeiro grupo de açorianos a chegar ao Canadá. Encontrou trabalho na província de Quebec, em Sherbrooke, em Monterreal e mais tarde mudou-se para Toronto. Depois de passar um bocadinho na província de Quebec, vim aqui para a província de Ontario em 1954 e quando apanhei um trabalho aqui arranjado pelo curso português, que é a Galaca, que era uma senhora francesa. Arranjei-me um trabalho aqui num colégio, quer dizer, num colégio de freiras, lavar louça, lavar refeitores e tudo. Mas antes disso, quando eu saí, quer dizer, a ideia era esta. Eu disse à minha esposa, segundo o contrato que a gente tinha, era um ano para pagar a passagem para vir para cá, porque a minha mãe teve que ir levantar 15 segundos no banco para vir para o Canadá. E outro ano para pagar a passagem para lá e o terceiro ano era para levar um dinheirinho para fazer uma casa lá, para que a gente conseguisse se casar e fazer uma casinha. Mas foi tudo ao contrário. Depois que vim aqui para Toronto em 1954, que apanhei aquele trabalho aqui naquele colégio, não era muito dinheiro. Era 80 dólares por mês, mas dormia fora e pagava 5 dólares por semana. Mas tanto para ser que entrei ali, então aí é que conheci o Canadá, quer dizer, vi que o Canadá ia ser um futuro bom. Casou-se por procuração em 1956 com Odília Vicente Arruda e de juntos tiveram seis filhos. Mas o fim ao golpe é que comecei a ver que coisa que já estava boa e tratei de fazer papéis para casar por procuração. E casei por procuração a três anos, em 1956, em janeiro de 1956, e depois resolvi ir lá casar e trazer a esposa comigo. E foi isso mesmo que aconteceu. Quer dizer, esqueci o Portugal completo. E que foi o meu futuro e desde 1954 trabalhei naquele convento um ano e tal. Eu depois então resolvi, me dei-me lá para fora porque a minha esposa só trabalhou uns meses para ter família, já não trabalhava. Nunca mais trabalhou até hoje. E então resolvi, encontrei um trabalhinho aqui na fábrica dos colates, na Nelson. Comecei lá a ganhar uma dólar e uns à hora e foi dali que fiz a minha vida. Quer dizer, era pertinho da minha casa para o trabalho, era 5 minutos de pé. Em Toronto, dedicou-se inteiramente ao desenvolvimento da comunidade portuguesa. Foi vice-presidente do First Portuguese, primeiro presidente e fundador da Primeira Filarmónica no Canadá e as festas do mesmo Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde continuou a ajudar a Comissão e Paróquia de Santa Maria durante décadas. Em 2003, os primeiros pioneiros açorianos foram reconhecidos na Festa Açorianíssima de Genta da Nossa, galardoados pela então diretora das comunidades, doutora Alzira Silva. Muito especial, porque gostava de vos transmitir neste momento, são convidados, estes presidentes do Rio Grande do Jornal dos Açores, para irem lá, aos Açores, à vossa terra. Eu sei que não recebo, estando aqui, não deixaram de sentir a sua terra natal e, portanto, serão novos convidados a idade a aceitar e lá nos Açores também nos prestaremos uma homenagem pela vossa força, pela vossa coragem, pelo vosso trabalho. Um grande abraço e obrigada pelo exemplo que deram a todos nós. Por ocasião dos 50 anos de imigração, os oito dos pioneiros e suas esposas visitaram os Açores, da Horta até à Terceira, e César Pedro acompanhou esta excursão histórica. Açores, da Horta até à Terceira, e César Pedro acompanhou esta com Depois do almoço, houve um passeio até ao Monte Brasil para apreciar a linda vista da cidade de Angra do Heroísmo. A Cidade de Angra do Heroísmo O grupo de pioneiros começaram o dia com uma passeata até à Sé Catedral de Angra e o Museu de Arte Sacra. A Cidade de Angra do Heroísmo Foi fantástico, quer dizer, fomos muito bem recebidos em São Miguel, muito bem recebidos no Feial e muito bem recebidos na terceira, pois na terceira, então, foi fantástico. Mas, quer dizer, foi a gente, rapazes que já não se via há 50 anos, os homens e as mulheres pareciam tudo irmãos. Homem, aquilo foi uma coisa fantástica, quer dizer, com todo não se acredita. Sou vendo aquilo que, a festa que eles fizeram connosco nos Açores. Mesmo de agradecer ao Carlos César, aquilo foi um homem, quer dizer, ainda teve um pouco de coragem, mas gostamos muito de se estar connosco e a gente gostamos muito de se estar com ele. Foi um prazer. No dia de Natal, 25 de Dezembro de 2020, Manuela Ruda estava sentado no seu sofá, enrolado no seu cobertura da sua equipa preferida, dos Toronto Maple Leafs, quando faleceu aos 91 anos de idade. Para saber onde vamos, temos que saber onde chegamos. E foi com estes pioneiros açorianos que semelharam aqui na nossa comunidade as nossas tradições que hoje damos continuidade em terras canadianas, principalmente com a banda filarmónica do Sr. Santo Cristo, da Paróquia de Santa Maria e as festas de qual o Sr. Manuela Ruda foi o grande obreiro de todo este desenvolvimento aqui na nossa comunidade. À sua família, amigos e todos que conheciam o Sr. Manuela Ruda, as nossas sentidas condolências, paz à sua alma. Aqui tenho um livro dos 50 anos da imigração Açuras-Canadá, que foi produzido em homenagem aos pioneiros pela Direção Regional das Comunidades e, como viram, em 2003 estes pioneiros, por ocasião dos 50 anos, tiveram a oportunidade de regressar aos Açuras. E gente da nossa acompanhou e obrigado ao César Pedro por ter estes arquivos no baú de recordações que aqui, em gente da nossa, mais uma vez, a toda a família do Sr. Manuela Ruda, paz à sua alma. Da minha parte, foi um prazer estar convosco nesta homenagem. Vou-me despedir por agora, mas vou voltar no programa Bom Dia para mais uma rúbrica Sabores do Atlântico. Espero por si até para a semana que vem. Nela e marcamos o encontro, vamos passar a emissão então para dar-lhes continuação ao programa de hoje. Durante esta homenagem viram imagens do Sr. Arruda com os seus colegas durante uma viagem aos Açores. Isto foi uma iniciativa do programa Gente da Nossa, que foi apresentada em março de 2003, durante a surianíssima pelo representante das comunidades dos Açores, que ofereceu esta homenagem a eles. É uma visita aos Açores durante a homenagem que Gente da Nossa fez a todos os pioneiros. Em nome do programa Gente da Nossa, o meu irmão pessoal e do César também, queremos dar as nossas condolências a toda a família Arruda. Perdemos um grande homem, perdemos um pioneiro. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na praça aos fins de semana. Esperamos para a sua visita aqui no Alves Mites. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. A AFG Food Equipment especializa no serviço e instalação de equipamento de cozinha comercial. A AFG oferece todo o serviço com técnicos certificados. Garante que o seu equipamento é consertado à primeira vez, todas as vezes. Abra o seu negócio com confiança com a AFG. Não anda às escuras. Saiba o que se passa à sua volta. E no mundo. Sol Português. O jornal que vai mais longe. Às sextas-feiras, nas bancas. A AFG. A AFG.